fala pessoal rodrigo santos aqui do blog eletrônica para todo.com é só isso aqui não é um vídeo para ensinar mas na verdade um vídeo para mostrar como ficou porque tem gente que manda e-mail falando assim qual é a continuidade como ficou qual foi a aparência qual foi o case vocês estão vendo aqui ó imprimir uma etiqueta e aqui a gente tem o nosso inversor de 12 volts contínuo para 110 volts alternado porque 110 somente rodrigo porque eu configurei o transformador para 110 pode ser 220 com certeza rodrigo onde está esse projeto tá aqui vou tentar deixar no card aqui em cima vai aparecer um izinho aí vocês clicam tá para vocês irem direto para o projeto bom utilizei de cara é isso aí a diretora uma carcaça tá do no break já consertei um cara desse aqui que foi modelo 700 aqui foi modelo 600 os dois tem mesmo a carcaça e é o seguinte utilizei a carcaça dele por isso que está assim mais leve tá para hospedar o circuito inversor eu vou abrir aqui para vocês tirei a carcaça para vocês verem como ficou de de fato então observem aqui que eu mantive mantive não eu coloquei o transformador aqui mas conseguir reutilizar pessoal toda a régua ali ó diretor dá um zoom lá toda a régua vamos dizer assim de tomadas para utilizar ó as mesmas tomadas diretora vai trazer o zoom todas essas estão operacionais rodrigo será que a gente consegue alimentar quatro coisas ao mesmo tempo nesse pequeno inversor talvez não ou talvez sim se forem quatro lâmpadas de 8 até 12 watts led eu te garanto que sim tá tem um cooler ok eu coloquei o cooler aqui dentro do próprio no break funciona com 12 volts o transformador bem pequeno que dá para modificar coloquei um capacitor de filtro que tá aqui para vocês verem por isso que o pessoal pergunta como ficou no final tá aí ó só que adicionei no projeto um capacitor de 2,2 microfarad ok por 640 volts certo ou melhor 400 volts perdão tá ali eu escrevi obrigado pessoal e tem cola quente para caramba tem então antes do pessoal aí fim criticar dizendo que tem muita cola quente por favor com uma crítica também poste um vídeo mostrando como fazer melhor ok nada de só criticar faça também e aqui tá a placa controladora de tudo tá eu vou tentar dar uma iluminada ali mas ó pessoal é o famoso sei tl 494 ali onde eu estou iluminando ó bem aí ali tá o cérebro do sistema por isso que eu botei a etiqueta lá em cima lá diretora mostra lá tl 494 o inversor é um isso tá aí ó não sei se vai dar para ler nem diretora sabe mas a gente tá tentando a câmera não é muito boa então ó é isso aí e tem dois mosfets aqui ó perdão de longe dois eu botei dois dissipadores ali também ó só para garantir e tudo montado na famosa placa universal pessoal plaquinha perfurada por bem então assim ficou a nossa ligação e eu quero mostrar para vocês como ficou no final que eu instalei aqui ó além dele funcionar também com o fusível do próprio no break ok a rodrigo isso aqui é só a caixinha será que é mentira então vamos lá diretor ó tá aí o fusível do próprio no break para garantir mais segurança também botei ali ó um display digital e o interruptor mas rodrigo qual a função do display digital tem gente aí que quer botar leds indicadores do lado para poder mostrar é bacana mas aqui eu coloquei um display digital que vai direto na bateria e mostra para o usuário quanta atenção de corrente de tem quanta atenção contínua a bateria que vem acoplado aqui o rodrigo é por isso que tu utilizou a carcaça do no break é porque a bateria vai embutida aqui a gente sabe a tensão dela e liga e desliga entendeu eu vou pegar a bateria que está em carga bem aqui do lado para mostrar para vocês como isso aqui fica aguenta aí pessoal aqui está a bateria ela estava carregando de propósito mesmo tá ok uma bateria de no motor break essa não tá muito boa já sei disso mas é que eu tenho no momento isso aqui foi de um sms me parece e aí vocês estão vendo no fundo aí ó bateria carregar e tal eletrônica para todos esse aqui é o nosso carregador de bateria que também tem vídeo aí no canal vou deixar aqui no link aqui em cima não vou garantir mas tem vídeo aqui no canal vídeo recente tá carga lenta tá porta fusível e tal então tá led indicador muito simples esse circuito mais eficiente isso aqui prova para vocês que eu estou utilizando uma diretora mostra esse circuito aqui botei só a madeirinha para poder carregar as baterias quando descarregam beleza por bem então agora vamos utilizar essa bateria vamos ver quanto ela tem de carga aqui bom vamos lá só para vocês verem quanto ela tem que ela não tá muito boa ela deveria ter por volta de uns 13.8 e subir conforme fosse carregada mas não é a realidade vamos ver ó tá lá 12.9 mostra diretor então pronto ela tava ela não tá muito legal não de vida tá vida útil já foi já deu mas só que eu não vou jogar bichinha fora porque ela ainda tá dando para o gasto tá para alimentar por algumas horas aqui então isso aqui pessoal vejam porque que o rodrigo montou aqui na carcaça agora eu mostro para vocês ó eu pego aqui e coloco a bateria olha como vai fazer o clique ó fica escutando ó vejam só vou descer devagar ó viu desceu a bateria agora eu vou pegar aqui meu terminal positivo e o meu terminal negativo tá e vou ligar na bateria tá ligado beleza bom Rodrigo agora literalmente você já deveria ter tensão na saída sim só que com essas ligação que eu montei para você mostrei para vocês aqui dentro da carcada no break agora eu mostro quanto tem ter de carga lá na bateria olha lá a gente tem 12.8 12.7 a gente tem que considerar a mas Rodrigo acabou de medir aqui no multímetro e ele tinha 12.9 lembre-se pessoal já está excitando o transformador o transformador já se transformou uma carga ou seja já existe alguma perda no sistema e por isso a carga começa a cair a atenção começa a cair lembrando também que eu falei que a bateria não estava excelente então aqui a gente tem um indicador e um liga e desliga para facilitar eu desligo vou lá e substituir a bateria ou vou lá e bota a bateria para carregar entende a rodrigo será que tem intenção aí bom também não sei é claro que eu sei que tem intenção tá por volta dos 100 volts aí no mínimo tá e vamos ver quanto a gente tem aqui já botei aqui o multímetro na escala de tensão alternada basta acertar aqui o terminal tá lá olha aí pessoal ele já avisa que tem alta tensão tá em 113 volts inversor funcionando e para muitos que perguntam qual é a forma de onda rodrigo vamos lá podem ver ali a a freqüência ó 62 hertz o que é muito bom por sinal e começa a ver a forma de onda onda quadrada tá aí 62 hertz 113.4 volts e onda quadrada a esse inversor trabalha quando a quadrada é é bom para alimentar motor não em minha geladeira não mas faz uma lampinha de led ó para você não ficar no escuro ou carregar o teu celular como diretora tá falando até porque a intenção aqui foi criar para carregar nosso celular porque aqui em Manaus falta muita energia entendeu então tá aí um recado para amazonas energia que a gente tem que se virar com um inversor caseiro né então ó essa é a forma de onda e ali tá a freqüência de operação sessenta e um sessenta e dois hertz mas tá quilo hertz mas é a conta ali o zero na frente o ponto então pessoal é isso temos lá a atenção alternada temos aqui tudo funcionando e o cooler ainda não entrou em ação porque ainda não esquentou o sistema tá detalhes à parte e tudo aí ó bacanamente funcionando tá lá nossa atenção de operação a bateria tem agora 12 volts e meio e a hora que eu comprar bateria nova eu mostro para vocês de novo então é isso aí ó ideia para vocês com uma carcaça e sucata tá um displayzinho led a gente consegue ter a tensão da bateria fácil desplugar e fácil colocar para funcionar basta ligar uma tomada aqui e ter tudo funcional é isso aí fiquem com deus espero que tenham gostado deixa o teu like aí tá tem aqui também o seja membro seja membro do canal pessoal por 2,99 por mês você ajuda o canal e recebe conteúdo exclusivo e por 39 se não se não me engano você tem também participação no grupo do whatsapp privado em particular onde você fala diretamente comigo não sou muito bom não mas a gente pode ajudar é isso aí pessoal fica com deus e até a próxima desligando câmbio desligo tchau o dia jango o dia jango o dia jango